Este homem que vive contigo Você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela, eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu vejo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha, eu fico acordado Se você passa a noite com ele, não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele, não liga pra mim Faço da noite, criança da estrela E a esperança, abajura do ar E um cubo de plumas, teu peito Que é como leito pra te recorrer Busco flores no infinito Que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, vejo o deliro, parece que vou pro voar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faço da noite, criança da estrela, esperança e abajur do luar De plumas meu peito que é como leito pra te repousar Busco flores no infinito que é bem mais bonito lá dentro de mim Seu coração me acompanha em forma de manha pra eu te cantar Quando te toco, arrepio, vejo o deliro, parece que vou pro voar Quando seus braços me apertam, sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Água nascente das serras que lavam as pedras e móveis no chão Correm de matos e campos e achos e rios, regatos e ribeirão Lave esse peito meu pra desportar a saudade Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Apaga seu nome na areia, sem deixar sinal Faz muito tempo que a gente nem se olha Faz muito tempo que a gente nem se fala Faz muito tempo que eu te quero Faz muito tempo que eu não sei o que é um beijo teu Faz muito tempo que ouvi você dizer adeus A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo de antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Veria um fundo na alma e levou o que era amor E todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração A minha vida mudou tanto ultimamente Não sou mais o mesmo dia antigamente As decepções do mundo me trouxeram tanta dor Teria o fundo na alma e levou o que era amor Em todo esse tempo eu sofri demais Preciso te ver de novo, buscar a minha paz Sentir esse corpo bonito bem perto de mim Tentar arrancar do peito esta dor que não tem fim Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Por isso quebra esse gelo do meu coração Quebra esse gelo do meu coração Se não for pedir demais Eu quero um beijo Se não for pedir demais Eu te desejo Se não for pedir demais Vou pedir que volte atrás Sem você não me acostume Já tentei, estou sem ruim Descobri que a minha vida Sem você é tão à toa Se não for pedir demais Perdoa 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 pelos erros que fiz Prometo te fazer feliz Perdoa Eu juro já me recuperei E vou te dar o amor que antes não dei Perdoa Perdoa minha insensatez De morar De morar e te pedir outra vez Perdoa Ninguém faz o amor gostoso Como a gente faz Vem me trazer de volta O meu sorriso, a minha paz Me perdoa se não for pedir demais Se não for pedir demais Eu quero um beijo Se não for pedir demais Eu te desejo Se não for pedir demais Vou pedir que volte atrás Sem você não me acostumo Já tentei, estou sem rumo Descobri que a minha vida Sem você é tão à toa Se não for pedir demais Perdoa Perdoa pelos erros que fiz Prometo te fazer feliz Perdoa Eu juro já me recuperei E vou te dar o amor que antes não dei Perdoa Perdoa minha insensatez De implorar e te pedir outra vez Perdoa Ninguém faz o amor gostoso Como a gente faz Vem me trazer de volta o meu sorriso A minha paz Me perdoa se não for pedir demais Perdoa se não for pedir demais Perdoa 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 Eu tenho solidão Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Eu já não suporto mais brigar com ela Eu já não suporto mais falar com ela Eu já não aguento mais tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Ela pensa que é demais Uma loucura Um avião lá nas alturas Um arraso de mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Estou frágil, sou mais um na vida dela Ela pensa que sou seu apaixonado Mais um pouco alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Uma loucura Uma loucura Uma loucura Uma loucura Uma loucura ... Que somebody Onde foi que errei, se há mistérios não sei Só sei de mim que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim, coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer, um desejo total Mas meu orgulho não te pede pra ficar Eu te afago nas lembranças, eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo pra voltar Eu me naufrago em seu suor, com a um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos, eu me lambuzo no seu mel Eu faço tempo pra você, e vou correndo me entregar É pena que você não entende o meu jeito de amar Onde foi que errei, se há mistérios não sei Só sei de mim que não vou mais me machucar Meu olhar diz que sim, coração diz que não Minha boca sorri forçando para não chorar O meu corpo te quer, um desejo total Mas meu orgulho não te pede pra ficar Eu te afago nas lembranças, eu busco forças na esperança Que você chegue me pedindo pra voltar Eu me naufrago em seu suor, com a um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos, eu me lambuzo no seu mel Eu faço tempo pra você, e vou correndo me entregar É pena que você não entende o meu jeito de amar Eu me naufrago em seu suor, com a um barquinho de papel Eu busco estrelas nos teus olhos, eu me lambuzo no seu mel Eu faço tempo pra você, e vou correndo me entregar Da janela eu olho a rua tão vazia Madrugada, noite fria E eu aqui na solidão Como eu a noite se faz muito triste Coração ainda insiste Procurando esta paixão Sabe Deus onde ela anda nessa hora Sou mais um que também chora, desse mal que é tão comum Uma mulher bonita, um coração sozinho E um desejo louco de carinho Um grito de socorro, nos muros da cidade Sou eu aqui, morrendo de saudade Chora a madrugada fria, traz a luz de um novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Da janela vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Eu e a madrugada Sabe Deus onde ela anda Toda nessa hora Sou mais um que também chora, desse mal que é tão comum Uma mulher bonita, um coração sozinho E um desejo louco de carinho Um grito de socorro, nos muros da cidade Sou eu aqui, morrendo de saudade Chora a madrugada fria, traz a luz de um novo dia Só não traz a luz dos olhos da mulher que amo Da janela vejo tudo E tudo sempre acaba em nada Toda noite é assim Toda noite é assim Eu e a madrugada Eu e a madrugada fria, traz a luz de um novo dia Mais uma vez Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Eu e a madrugada fria, traz a luz de um novo dia Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão Mais uma vez eu estou aqui O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meus beijos e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Eu e a madrugada fria, traz a luz de um novo dia Eu e a madrugada fria, traz a luz de um novo dia Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Razões eu tenho pra chorar A vida inteira Você não soube escolher entre alguém e eu Você carrega meu perfume para outros braços E traz o cheiro de outro homem para os braços meus Você deseja que eu aceite esta situação Porque em dúvida me perdi para compreender O que está acontecendo? Mata qualquer um Quando eu me vejo Sem sono nenhum Tenho a impressão Tenho a impressão Que entreguei você Preciso existir sozinho No seu pensamento Não posso entregar você Nem por um momento Nem por um momento Não quero dividir com outro Não me sinto bem Você Vivendo para mim Movendo por alguém Você me ouvia com os olhos E com a boca Jamais Jamais pensou em me escutar Com atenção Guardava sempre Guardava sempre seu ouvido Para ouvir palpites Agora está me enlouquecendo Nesta indecisão E assim você E assim você se dividiu Sem pensar direito Porém Não posso concordar Só me faz sofrer Mesmo que você me queira Vinte e quatro horas Mas por um minuto Ame alguém lá fora Tenho a impressão Que entreguei você Preciso existir sozinho No seu pensamento Não posso entregar você Nem por um momento Não quero dividir com outro Não me sinto bem Você Vivendo para mim Morrendo por alguém Não quero dividir com outro Não quero dividir com outro Não quero dividir com outro Conta pra ela Conta pra ela Como é que eu estou Distante dela Já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela Que já me viu chorar Que eu não tô legal Que ela precisa voltar Conta pra ela Conta pra ela Que o problema é sério Até dar o fim Na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela Conta pra ela Eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai Conta tudo pra ela Conta tudo e vem Correndo que estou Dependendo da resposta dela Vai, vai Vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Conta pra ela Conta pra ela Que o problema é sério Que até dar o fim Na minha vida eu quero Conta pra ela Conta pra ela Que aproxima meu fim Que eu preciso muito dela Junto a mim Não esconda nada Conta tudo pra ela Vai, vai Conta tudo pra ela Conta tudo e vem Correndo que estou Dependendo da resposta dela Vai, vai Vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Vai, vai Conta tudo pra ela Conta tudo e vem Correndo que estou Dependendo da resposta dela Vai, vai Vem correndo dizer Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela Da resposta dela Dela pra viver Pois eu só dependo dela E manda a resposta dela Dela pra viver Vai, vai Faz a sol Que eu pensar Que eu sei Porque eu sei T innovar Pois eu também Perdoe